Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Ó! Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de sério Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu nas minhas notas de cem De cem Eu vou partir da Ilha Bela Deixa de ouro, até Sérigote Nós vivendo só raiar Ela é puta, mas é uma cinderela Certo que já desci muito moço Já vi minha cota passar Não vou prender pra playboy, não, não Pega a visão, sem emoção E lá tu tá do foguetão Hoje tá tendo uma condição Ela acertou no garotão Mil e duzentos, cê vê no mar Tu não está do popozão Dessa puta cara de um barão É devagar, devagarinho Pisa foco, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Só de maloca, Zeca pagodinho É devagar, devagarinho Pisa foco, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Direto, Zeca pagodinho Regulando Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de sangue Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu nas minhas notas de sangue Que isso é? Que isso é? Que isso é? Ah! E aí, TG Leuzinho! Solta o hit, tá? E aí, funk da quebrada? Virou traficante no YouTube, viado? Só trabalha com lança? Lançamento? Não tem jeito!